Três Lagoas teve pela segunda vez um dia de pânico após superlotação da rede pública de saúde. A rede pública que colocou em risco aqueles que precisam se tratar de Covid-19. Por isso que eu falo, se você, meu amigo, não está precisando desse atendimento, não está precisando de uma clínica, de um profissional da saúde, Ah, que presentão, Posseira. Tem nada melhor. Seja feliz mesmo. Porque quem está necessitando de um atendimento, de um cuidado, está sofrendo. Vamos ver a matéria. Esse final de semana foi mais um dia conturbado para a saúde de Três Lagoas. O caos causado pelo Covid-19 fez familiares e pacientes que buscam atendimento nas unidades de saúde de Três Lagoas entrarem em pânico e sofrimento. A superlotação que tomou conta do Hospital Auxiliadora, o Hospital Cacemes, e também aqui da UPA, a unidade de pronto atendimento, causou um grande alvoroço nesse final de semana por conta da tentativa de realocar pacientes que precisavam de um leito para tratamento da Covid-19. Aqui na UPA, por volta das 10 horas da manhã, o último leito de ambulatorial e também de UTI acabou sendo ocupado. 20 minutos depois, uma ambulância chegou com um paciente em estado grave e a ambulância precisou ficar por aproximadamente 40 minutos aqui na frente da unidade até que a maca fosse desocupada e a viatura pudesse resgatar outras pessoas, já que as ocorrências não paravam. Depois de conseguirem uma cadeira para que a vítima pudesse ficar sentada enquanto era alimentada com oxigênio, a maca ficou presa por cerca de 40 minutos. E a superlotação não é só por causa do Covid-19. Outras áreas já vêm sofrendo também por causa da superlotação, da alta demanda. Emergência, tanto da UPA quanto do Hospital Auxiliador, também vêm sofrendo com escassez de materiais e de recursos humanos para o atendimento aos pacientes que, porventura, venham precisar tanto vítimas de acidente e de problemas de saúde. No mesmo momento que a viatura estava aqui aguardando a liberação da maca, outra viatura chegou com uma paciente de aproximadamente 60 anos, que teve um mal súbito e precisou ser resgatada. Ao chegar, a vítima acabou tendo que esperar por cerca de 7 minutos até que as enfermeiras e também o médico conseguisse arrumar uma vaga para a vítima nesse local. Também no Hospital Auxiliadora. Na noite de sábado, uma vítima de acidente grave acabou tendo que esperar por aproximadamente 40 minutos uma vaga na UTI do HA. Após sofrer um acidente e for resgatado com traumatismo ucraniano, a vítima chegou e não havia vaga na UTI. Foi uma verdadeira correria contra o tempo para que o corpo médico do Hospital Auxiliador conseguisse realocar o paciente e tentar manter os sinais vitais da vítima, que, segundo informações, teria que ser submetido a uma transferência para Campo Grande para que tivesse um tratamento mais adequado. A médica que faz a administração aqui da UPA, a coordenadora da UPA, falou um pouco para a gente dessa situação na semana passada. Vamos rever. Realmente, ontem nós não tínhamos mais leito. Hoje, nós temos 35 pacientes internados, uma média até agora, até o dia 24, 2.276 atendimentos, com uma média de 95 atendimentos de emergência na porta, fora os pacientes que estão em uso de oxigênio. A gente conseguiu fazer algumas medidas, mas realmente a gente precisa do apoio de toda a comunidade, de toda a sociedade, porque as nossas forças estão esgotando e vai chegar uma hora que o nosso país mesmo não tem mais muito medicamento. Então, os sedativos estão diminuindo, medicamentos você não consegue encontrar hoje na rede. E a gente pede isso, o apoio da população, para que no momento que você precisar, você seja acolhido. Porque pode ser que chegue um momento que a gente não tenha aonde acomodar essa população. A esperança é de que a consciência popular, por conta do distanciamento social, ocorra diminuindo a taxa de contagem, evitando que pessoas se contaminem e venham a precisar de leito, já que um leito é importante para manter uma vida. Mas uma pessoa saudável, que não precise de um leito, é ainda mais importante. Ficar sem o sofrimento de ter que passar dias, às vezes semanas, entubados, sentindo dor e, é claro, a sensação de que vai faltar o ar. E muitos desses acabam não voltando para casa.